Escuta, cheque! Pipa! Pipa! O meu garante é bom Mas é lá, pija, que vai dar assim, balança, begui! O meu garante é o teu pão Se é um tempo de lanchear Se não tem que ficar cheque E a cerveja é pijama O meu garante é o teu pão Se é um tempo de lanchear Não tem nem vida, a cerveja é pijama É a pija que cansa, que vai dar assim, balança A pija que não se quer, vai dar assim, balança Balaça, balança! Pô, tô, cima, balança V acne e pija, que vai dar assim, balança V акista, que vai dar assim, balança Balança, balança! Pô, tô, cima, balança Balança, p 197, balança Deixa que podar chaser, deixa que tem bol As se chiquit, a fraude information Do frigote, meu frigote Góna, tô, servir bol immigration Não, 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 não. É sucesso no meu marote na pista Desenco, 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 desenco Desenco, desenco, desenco Fiz marote muito bom Não tem muda de ar Não tem mais que não fez O que o beijo é bem gelada É marote muito bom Fiz uma perfeição O marote é doente, viu, meu pai? Mas é na pista de dançar que a galera Dente de arroa Fiz marote, dançar que o povo Fiz marote é dançar que o povo Como se balança o pano do terceiro Como se balança. Fazer a pista, ele querça e da galera se balança Se balança, se balança todo segundo, se balança. – 결esteram prontos, ta chedio está prontobol! – Pronto, hemos salido, platitos! – Caprim Clemente, pone em cérd Politics de la Prébrica, Vamos precontar, lula garota de uma chance aousticão Vamos precontar, pande e mude, pande e mude Vamos precontar, tem Katunha, vamos precontar Desce de interpreto, desce de tab reappo Algira sombra presa na pietaria, dança em Katunha, vamos precontar Como pecadar, tem Katunha, vamos precontar Vamos precontar, tem Katunha, vamos precontar Vamos precontar, tem Procidão, vamos precontar É no swing, tá check que a galera se balança Na pista de dança que a galera se balança Sem balança, sem balança, como todos se balançam Balança, balança, vamos ver que sem balança Pode derrubar e a briga não se calar Só tem freio, 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 freio Não se calar, não tem que ficar forte e devora Você tem que verificar e forte e devora Não se calar, não tem que ficar forte e devora E é na pista de dança que a galera se calar E é uma pista de dança que a galera se calar E é uma pista de dança que a galera mete a casa � Impala, renamed, segre, freio, freio, freio Pode derrubar e a trigo, freio, freio É em forde e devorar, não tem que ficar forte e devora Pode derrubar e a briga não se calar Fale, 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 fale Fale, 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 fale Pode derrubar e a briga não se calar Vai derrubar e a briga não é igual Vai derrubar